BEM E DARRA Tá longe! Pega a raça! Carro! Vou pegar 100 reais de peixe! Vou passar! Ah, tu vai me encostar! Basta não! Basta? Será que não gosta não? UUH! Basta não! Será muito bem que eu encostar! Pega a raça! 100 reais de todo! Basta não! Basta não! Basta não! Aí! Basta, pô! Basta! 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 Não pode ir que 100 reais de todo! Não prenda os homens de um rato! Vai na sorte de 100 reais! 100 reais no seu bordo! Basta! Aí! 100! 100 reais! Começa pra engarrar! Vai, sonho! Fecha o sacrovisor aí! Vai embora! Caramba! Ih! Ah, não! Vai mais, não! Vai pegar! É! Não! Pode ir! Não! Não pega, não! Não pega, não! Com aquela coisinha que eu fizer no volante lá... Pois é! O negócio é isso! É mais uma surpresa! É! É! Não pega, não! Não pega, não! Não, 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 não.